Você faria de tudo para conseguir alcançar o seu sonho? Dedicaria horas e mais horas? Abriria a mão do seu celular de um tempo em frente à TV? Ou do videogame para conseguir? Imagine se o seu sonho fosse jogar futebol americano, mas sua família não tivesse dinheiro para comprar os equipamentos que você precisa para treinar em casa e se preparar para os testes do time do colégio. Para alguns, isso poderia ser motivo para desistir, mas não para Demarco Bailey. Com materiais velhos, ele encontrou um jeito de trilhar o próprio caminho. Aqui é o Ivan Lima e sejam bem-vindos. Às vezes, as pessoas nem sempre contam com dinheiro suficiente para coisas importantes do dia a dia. E a família Bailey, do estado americano de Indiana, é um exemplo dessa situação. Como forma de remediar a falta de grana, os pais de Demarco sempre deram a ele o máximo de carinho e amor que conseguiam. Demarco era filho único e demonstrava imensa gratidão a seus pais por todo o sacrifício feito para ele. O garoto de 15 anos fazia o possível para viver como as outras crianças. Mas era complicado. Nem todo mundo entendia o que ele passava. E alguns colegas acabavam rindo das roupas dele, que geralmente eram velhas e ainda caçoavam do seu cabelo grande. Mas Demarco tinha um porto seguro no meio disso tudo. As aulas de educação física. A única disciplina em que ele não se preocupava em nada com a sua aparência. E foi durante essas aulas que Demarco se apaixonou pelo futebol americano. Tudo impulsionado pelo professor que o incentivava, cada vez mais, a praticar o esporte. A paixão do garoto era tão grande que ele até mesmo pensava em participar da equipe de futebol americano no segundo ano do ensino médio. Só que o maior problema de sua vida, que era a falta de grana, ele não conseguia comprar os equipamentos para treinar, como capacete, colete, essas coisas. Mas o garoto era diferente da maioria das outras crianças dessa idade. Ao invés de ficar triste ou reclamar de como a vida era injusta, de como era chato seus pais não conseguirem comprar o necessário para ele treinar, Demarco arranjou dois enormes pneus e passou a usá-los para fazer exercícios. Tudo isso fora de casa, que era onde ele tinha o espaço necessário. Ele conseguiu arrumar os pneus e os uniu com uma grande corrente, que também tinha achado na rua. Durante um tempo, o garoto treinou desse jeito para adquirir a força necessária no futebol, que é um dos pontos principais para quem pratica o esporte. E como ele poderia participar de testes para o time em algum momento, era importante se manter em forma. E Demarco não reclamou. Pelo contrário, ele percebeu que estava fazendo alguns progressos com o treinamento. Durante vários dias, o garoto andou por muitos metros com os pneus amarrados em suas costas, de um lado para o outro na rua. Em um desses dias, bem cedo pela manhã, um homem estava dirigindo e viu Demarco se exercitando no acostamento da estrada. A cena o deixou bastante curioso e surpreso por toda a engenhosidade com os pneus. Em uma entrevista sobre aquele dia, o homem, chamado E.R. Davis, disse que trabalhava justamente como treinador de futebol americano e nunca tinha visto tamanha garra e determinação. Ele era treinador de um time voltado para jovens, chamado Metro Youth Sports. E, na mesma hora, ele pensou em seus filhos, que estavam em casa, dormindo naquele momento, enquanto Demarco já estava de pé, dando suor pelos seus sonhos. Ele ainda disse que os garotos que ele costumava treinar são preguiçosos de vez em quando e nem sempre dão o melhor de si. Só que as surpresas do treinador não pararam por aí. Enquanto eles conversavam, Demarco não parou em nenhum momento de treinar. O treinador no carro e o garoto do lado de fora puxando os pneus. E, à medida que o treinador acelerava, Demarco começou a correr do lado do veículo, já que não queria parar os exercícios nem por um minuto sequer. O treinador até pediu para tirar uma foto dele, pois queria voltar para casa e mostrar aos filhos toda a dedicação do garoto. Depois de ir embora, o treinador não conseguiu parar de pensar no que tinha visto. Era impressionante a perseverança de Demarco. A forma com que ele trabalhava, extremamente comovido, decidiu postar em seu perfil do Facebook. A foto do garoto com suas roupas rasgadas e o equipamento improvisado para inspirar outras pessoas. O treinador sabia que, quando se trabalha bastante, logo é possível alcançar os objetivos. E como você deve imaginar, em poucas horas, a foto viralizou pela rede social. Foram quase 35 mil compartilhamentos e mais de mil comentários, todos com respostas positivas e elogios para Demarco. Boa parte das pessoas que deixaram uma mensagem, algumas bem resolvidas financeiramente, falaram sobre como seus filhos eram preguiçosos e não gostavam de praticar atividade física. Para muitos, essa nova era tecnológica era um empecilho para as crianças, que agora passavam mais tempo no celular do que no mundo real. Na postagem, ele escreveu que deu a Demarco seu nome e número de telefone para que o garoto fosse treinar com seus filhos, já que eles tinham todos os equipamentos necessários e poderiam emprestar. Só que isso não pareceu suficiente para as pessoas que viram a foto. Muitas apareceram querendo ajudar Demarco, fosse com dinheiro ou comprando os equipamentos. Já outros sugeriram que o treinador criasse uma página em um site de financiamento coletivo para que várias pessoas doassem. Ele seguiu os conselhos e em pouco tempo, o financiamento tinha atingido 5 mil dólares. O treinador chegou a conversar com os pais do garoto, ambos bem humildes, para explicar sobre o dinheiro arrecadado e convidá-los a irem às compras. Aquilo pegou todo mundo de surpresa, é claro. O treinador disse que até foi difícil fazer Demarco gastar o dinheiro, pois o garoto não sentia que tinha trabalhado o suficiente para merecer. E que a vontade dele era comprar alguns equipamentos, o básico do básico, e depois doar o restante para quem precisava mais do que ele. Que grande coração, hein? Bom, e mesmo antes de ver todos os novos materiais, Demarco ainda treinava com os pneus. Além da grana arrecadada, os presentes não paravam de chegar. Roupas e até outros equipamentos. As pessoas queriam que ele tivesse o necessário para que sua rotina mudasse para melhor. O curioso disso tudo é que Demarco era extremamente modesto. E não gostava de ser o centro das atenções. Ele só queria treinar. O mesmo com todos os presentes, o garoto fez o que tinha dito que faria. Entregou parte para a caridade. Com o tempo, Demarco acabou abandonando os pneus e passou a treinar com os filhos do treinador em uma academia. A ideia era desenvolver as habilidades necessárias e a formação correta para jogar bem no campo. O próprio Demarco disse que nunca treinou da maneira certa. Ele era agressivo e teve algumas dificuldades no meio do caminho por causa disso. Quando estava na oitava série, o garoto chegou a jogar futebol americano. Mas acabou tendo duas concussões e sua mãe decidiu que ele não jogaria no primeiro ano do ensino médio. Só que, como ela estava mudando de ideia, o melhor era se preparar para os grandes testes que viriam. Depois de tudo isso, a família de Demarco começou a procurar uma nova casa para morar. E os pais dele ainda estavam em dúvida sobre qual colégio ele seria matriculado. Só que isso não era mais tão importante. Independentemente de qual escola fosse escolhida, com os novos equipamentos e toda a sua determinação, o garoto estava mais do que preparado para fazer os testes do time de futebol americano. E não é exagero dizer que ele tem um futuro brilhante pela frente. Uma história que mostra como um pequeno gesto pode sim mudar vidas, não é? Se você gostou desse caso, deixe sua opinião nos comentários e até o próximo vídeo. Um grande abraço. Tchau!